Música Tomara que se aproveite Bom pessoal, hoje eu vou fazer panqueca pra você, tá? Panqueca, prato simples E gostoso Não tem nenhuma poesia Mas traz uma nutrição incrível Resolve aquela comida do dia a dia Saboroso demais, né? Ó Hum Eu tava afim disso mesmo, viu? Bom, o negócio é o seguinte, vamos aqui, ó Água Óleo Sal Yes Farinha de trigo Farinha de trigo integral Leite de soja em pó Bom, enquanto nós vamos botar isso aqui, ó Numa frigideira Que tá untada E eu levei ali Vamos bater isso aqui rápido E vamos bater Bate, 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 bate E garanta Como tem muita farinha Você precisa garantir que isso aqui tá sendo tudo misturado Então Sempre, tá? Pega E dá uma passadinha assim, ó Mesmo que não tenha nada grudado Dá uma passadinha lateral Só pra garantir Que tudo vai ser misturado aqui E que o seu creme da panqueca Vai ficar em ordem Bom, nossa frigideira tá untada Nossa panqueca tá batida Olha só E nós vamos agora Com essa massa espalhar aqui, ó Podia ter ficado um tiquinho mais fina, viu? Você tá vendo aí? Dá pra você ver? Ai, ai, ai Que coisa gostosa, não? Panqueca Demora mais ou menos, ó Uns dois minutos de cada lado Nós vamos dourar dos dois lados Aqui a nossa massa já tá dando ponto A gente tá trabalhando com uma frigideira bem quente, né? Bem quente, bem quente, bem quente, bem quente, bem quente Tomara que ela solte, hein? Tomara que ela solte Esperar um tiquinho aqui Vamos ver o que vai dar Ei, ei, ei Vou dar uma verificadinha nela aqui, ó Quando você trabalha com fogão elétrico Você tem um outro esquema de difusão de calor Você sabe, né? Ó, tá aqui, ó, pra você ver Deu pra você ver? Ó, esse é o ponto, tá? Tá legal? Ó, firme Vamos lá? Fácil Você vê aqui, ó Vamos tirar? Yes Deixa eu botar pra cá Deixa eu botar pra cá Você pega assim Vai botar o recheio em um quarto dela Tá bom? E aí você faz assim, ó Crepe Olha que lindo E serve pras pessoas também Tá? Dou Manya Soss NC Você factual 1 1 3 Tchau, tchau.